A Igreja Universal tem transformado vidas. O alcance desta vez chegou no norte da África do Sul. A tribo Maasai, uma das mais tradicionais da região, não permitia a entrada de pessoas que não fossem da tribo, como brancos e credos. Há pouco mais de um ano, a Igreja Universal tem ajudado e rompeu esse obstáculo entre eles. A vida dos Maasais tem sido transformada através da fé em um Deus vivo. When you are thirsty, your mouth is dry, and you feel weak, but then you drink water. This verse, the word of God, this water. That the word of God talks about is the Holy Spirit, is the Holy, is the Holy Spirit. Amém? Os ensinamentos passados pelos pastores e bispos, através da palavra de Deus, trouxeram o entendimento e conhecimento da verdade. Assim, todos tomaram uma decisão. Entregaram a vida para Jesus por meio do batismo nas águas. O trabalho de evangelização realizado pela Universal não só levou o alimento espiritual, como também o sustento físico e inaugurou um posto de água para a sobrevivência de todos. Aplausos. 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 Uma aliança foi formada entre eles e hoje desfrutam de uma vida baseada na fé. Música Música